Por que que eles gostam tanto da caixa de papelão? Dá pra eu pensar nisso? Vamos lá, primeiro ponto, primeiro ponto, é escura, né? Ele consegue se fechar realmente lá dentro, não é? Essa casinha aí, ela é aberta dos dois lados, não é? Você vê então que entra a luz pelos dois lados, e tal e tal, e a caixa? A caixa não, a caixa é uma caverninha. Então esse é um ponto. Já pensando também na questão da ambiência, você poderia colocar realmente um lugar que é uma caixinha fechada. Tem que ser grande, né? E bem fixado na parede, parafusão, broca e tudo mais. Por que eles gostam de estar imperceptíveis? O gato não gosta de ser visto, o gato gosta de observar e não ser observado. Então esse é um ponto primordial. Ah tá, Luiz, mas eu comprei uma bela de uma casinha também, que é igualzinho uma caixa de papelão, só que ela não é de papelão, ela é de tecido e ele prefere de papelão. Por que? Celulose. É como se ele estivesse no ninho dele, na toca dele, cheio de capins, folhas, galhos, gravetes, tal e tudo mais, com o mesmo cheiro, a mesma essência praticamente. Lembrando que eles cheiram muito mais do que a gente. Tem muito mais capacidade olfativa do que a nossa. Então ele acha realmente que tá dentro de uma caverna, com palhas e tudo mais, ali. E por que não é tão interessante o de tecido? Porque o tecido não passa essa mesma ideia, tá? Outra coisa que eles adoram fazer com caixa, arranhar, não é? É muito mais gostoso. Se eu fosse um gato, talvez eu preferiria arranhar muito mais uma caixa do que um tecido, porque a minha unha não fica travando. No tecido fica, não fica... Dá aquela... Dá aquela... E solta. Do papel não. O papel ele vai arrancando os tecos, né? Como se fosse um Wolverine, né? Então é muito mais legal. Então existe uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte. O melhor brinquedo pra cachorro é a famosa garrafa pet. E o melhor brinquedo pra gato é uma caixa, em papelão. A pessoa pode inventar o brinquedo mais caro do mundo pra cachorro, pra gato, tal e tudo mais. Você coloca o brinquedo mais caro do mundo, do lado de uma caixa, ele vai criar caixa. O cachorro vai tirar a garrafa pet.